Rapaziada, é o seguinte, olha quem chegou aqui em casa, ei, ei, quanto tempo você não tá vindo aqui em casa? Gente, olha o que que ela trouxe aqui em casa, a Natália tá aí, tá parecendo que ela tá com outro filhinho, né? Eu já tenho, né, nem. Mas não, na verdade, isso aqui é um boneco, é uma boneca, né, na verdade. Olha que realista, mano, olha isso, a mãozinha, tem toda a textura mesmo. Ela é de quem, Lívia? É sua? Você cuida dela? Sim. Qual que é o nome dela? Clarice. Clarice? Ah, então, muito prazer, Clarice. Dá licença, viu? Inclusive ela tá escrito aqui, Lívia, mas é porque esse macacãozinho era da Lívia quando ela tinha 7 meses. Ah, e aí vestiu o macacãozinho da Lívia na Clarissa. Vestiu na Clarissa. Ei, Clarissa. É Clarice. É o quê? Clarice. Tá bom, Clarice. Ó, é o seguinte, a gente pode pegar aqui, na verdade, tem um... Não é Clarice. Não é Clarice? É Clarice. Tá, e o que que você tem pra dar pra ela? Tem alguma mamadeira, alguma coisa? Não. Deixa eu ver. Tem duas. Tem duas mamadeiras? Tem. Deixa eu ver o que que você trouxe pra gente dar pra Clarissa. Ah, olha isso, gente. É uma mamadeirazinha. Que aí você põe aqui na boca dela e faz assim. E aí, olha isso. Olha o líquido indo embora. Como se ela realmente tivesse tomado o líquido. Só que quando você volta assim, ó, o líquido volta pra mamadeira. Olha que legal. Ah, tem essa também? Ah, mas isso aqui é uma mamadeira de verdade. E não tem líquido nenhum aqui dentro. É, mas é só pra fingir. Ah, entendi, entendi. É pra fingir que vai dar uma mamadeira. Ah, mas dá pra colocar alguma coisa aqui pra tomar de verdade, né? É porque a Clarissa, né? As crianças têm imaginação. Aí eu fico. Ah, olha. Faz sentido. E você não. Você sentia indireta, né? Ah, eu tenho imaginação sim, tá? Inclusive eu sei desenhar muito bem. E desenho precisa de imaginação. Mas eu tenho certeza que eu desenho melhor do que você. Você acha que você desenha melhor do que eu? Eu tô sentindo que isso é um desafio. Vou fazer um desafio de desenho, então. Pra quê? Pra ver quem é melhor? Sim. Ah, ela tá me desafiando a desenhar, amor. Eu vou te falar. Eu acho que ela vai ganhar. Ah, você tá torcendo pra ela? Ah. Então segura aqui. Segura essas mamadeiras. É o seguinte. Você tá fazendo desenho aí nesse negócio? Então vai. Faz um desenho aí. Vamos fazer o seguinte. Melhor. Amor, escolhe um tema. O que a gente vai desenhar pra ver quem vai desenhar melhor? Eu ou a Lívia? Hum, nossa, é difícil esse tema. Sei lá. Natal. Natal. Eu? Vocês vão me desenhar? Ah, tem que desenhar a Natália? Então vai. Desenha a Natália e depois eu desenho a Natália. Vai. Então a primeira rodada agora vai ser a Natália. Vamos ver quem vai desenhar melhor. Olha só. A Lívia já tá desenhando. Deixa eu ver se desenhou. O que que é isso? Tá parecendo uma bolha? Não. Não? Tá. Ela tá fazendo a Natália. Tá fazendo ali um tracinho do lado. Ah, isso é como se fosse a maquiagem da Natália, né? Entendi. Ó, o cabelinho. Enfim. Não quero ficar dando spoiler, eu quero ver no final qual que vai ser o resultado desse desenho dela. Rapaziada, o desenho da Lívia tá finalizado e olha o resultado. Tá, me explica aqui, Lili. Cadê os olhos da Natália? Ah, os olhinhos são esses aqui em cima. Tá com o olho fechado, então. Ah, isso aqui é o quê? Bochecha. Bochecha. Tá, essas bolinhas são as bochechas dela. Aqui são os cabelos, né? E esses negócios aqui são os coraçõezinhos e umas decorações, certo? Tá, então esse é o seu desenho finalizado? Sim. Agora é a minha vez. E agora eu vou te mostrar que eu tenho muita criatividade também, tá? Tá, eu vou começar fazendo a Natália mais ou menos do rosto dela, né? Começo fazendo assim, é mais ou menos o formato do rosto dela. Aqui embaixo finaliza com o queixo. Agora eu faço aqui um olhinho, né? Faço aqui o outro olho da Natália. Faço aqui um espacinho pro nariz. Aqui vem o nariz, ó. Ai, eu errei. Eu errei. Mas acho que não tem como apagar, mano. Se eu apertar aqui... Se eu apertar aqui vai apagar tudo. Não, Lívia, não aperta não. Vai apagar tudo. Se apertar esse botão, todo o desenho é apagado. E você não quer trapacear, né, Lili? Não, assim mesmo. Ah. Eu já apago tudo. Nossa, quando você erra, você apaga tudo? Não, eu vou tentar ir com esse erro mesmo. Ó, vamos lá. Agora eu vou terminar aqui, fazer as bolinhas do nariz, né? E agora eu faço aqui a boca, ó. Essa aqui é a boca da Natália. Termino aqui de baixo. Não sei se ficou muito parecendo a Natália. Mas agora vem a parte do cabelo, ó. O cabelo passando aqui na frente do rosto. Olha só. Esse é o cabelo da Natália, entendeu? E agora o meu desenho está finalizado. O que você achou, Lívia, do meu desenho? Bonito? Mas e aí? Você preferiu o seu ou o meu? Não sei. Vamos ver que ela preferiu qual. Tá. Amor, eu sei que você está cuidando aí da boneca, mas a Lívia está te perguntando qual você preferiu. O meu desenho é o dela. Você já viu o dela, né? Quando eu te mostrei. E agora esse é o meu. Essa sou eu? Era para ser você. Não está aparecendo muito, não? Não, meu bem. Eu preferi o da Lívia. Você preferiu o da Lívia? Preferi. Vou dar agora o meu veredito. Eu achei que o da Lívia chegou mais perto. E eu também achei mais amoroso, com corações. Não, Lívia. Taca aqui que você arrasou. Então, no próximo eu vou fazer coração. Ó, é o seguinte. Já que você escolheu o tema da primeira rodada, eu vou escolher o tema da segunda. A segunda rodada vai ser do tema Natal. Cada um vai fazer alguma coisa de Natal. E aí, quem ganhar, vence a segunda rodada. Fechou? Fechou. Toma, pode começar. Eu vou fazer uma árvore de Natal. Você vai fazer uma árvore de Natal? Eu ia fazer uma árvore de Natal também. Mas tudo bem. O que você está fazendo aí agora? Essa parte é o quê? O tronco da árvore de Natal. Ah, tá. Você está fazendo o tronco da árvore de Natal. Tá. E agora? Você está fazendo o quê? A árvore. Ah, agora são as folhas da árvore de Natal. Entendi. Vou deixar você fazer aí. Quero ver isso no final, tá? Vou fazer as bolinhas. Vou fazer várias coisas. É. Mas não faça tanto detalhe não, porque senão você vai acabar ganhando de mim de novo. Rapaziada, a Lívia acabou o desenho dela e olha o resultado, ó. Pelo que eu estou percebendo, aqui é a árvore de Natal, não é? Nossa, inclusive eu acabei rabiscando um pouquinho sua árvore. Mas isso não vai contar, não tem problema. O que mais que tem aqui? Uma rena. Isso é uma rena? Ah, e tem um presente em cima da rena. Caraca, ficou legal isso. O que mais? Sorriso, brilho, coração. Calma. Deixa eu entender. Sorriso aqui, brilho aqui, coração aqui. O que mais? Isso aqui em cima é como se fosse um pisca-pisca? Legal, hein? Eu gostei dessas ideias que você teve. Isso aqui é o quê? O Papai Noel? Caraca, o Papai Noel. Árvore de Natal. Outra árvore de Natal, outras árvores, né? Enfim, deixa eu mostrar pra Natália aqui. Amor, o que você achou desse desenho aqui da Lívia? Muito legal, ela ainda escreveu Natal, você viu, né? Cadê? Ah, ela escreveu Natal. Isso é um L, não é não? É um U? É um U. Enfim, você gostou do desenho dela? Adorei. Agora eu vou fazer o meu e vamos ver qual que você vai preferir, tá? Ó, vamos lá. Eu também queria fazer uma árvore de Natal, mas na verdade eu vou fazer diferente, mano. Eu vou tentar simplesmente fazer uma bolinha daquelas de decoração de Natal, tá ligado? Eu conseguindo fazer uma bolinha bem decorada? Eu acho que eu consigo fazer uma arte nessa bolinha, tá ligado? Aí a Natália com certeza vai preferir o meu. Inclusive, eu acho que alguém me espirou na minha do lado, eu vou fingir que eu não vi, tá? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Depois de fazer a bola, tá meio torta, mas não tem problema. Agora eu vou fazer como se fosse uns reflexos na bola, tá ligado? Aqui em cima também tem uma parte aqui que a gente consegue pendurar a bola, né? Tem um buraquinho aqui e aí por esse buraquinho vem um fio que é feito pra pendurar a bolinha, tá ligado? Depois de fazer essa mesa, eu posso vir aqui e fazer como se fosse uma sombra da bola, tá ligado? Eu sei que é assim a bola, mas eu tô tentando fazer ficar o mais parecido possível, mano. É difícil, inclusive eu tô vendo vocês por aqui pela bolinha. Olha só, se eu colocar minha bolinha em cima, dá pra ver que pelo menos essa parte aqui de cima, eu fiz praticamente parecida, tá vendo? Mas enfim, eu vou conseguir fazer essa bolinha, tá? Pode ficar esperando, vai ficar muito legal. Nossa, errei. Aconteceu um negócio aqui no meio, olha só. Veio um rabisco aqui no meio. Agora pra apagar, eu terei que apagar tudo. Mas não, eu vou tentar usar esse rabisco ao meu favor, então. Vou fazer como se fossem umas decorações, tá ligado? Vamos fazer assim, umas decorações assim. Enfim, esse é o meu desenho. Vamos mostrar pra Natália agora, vamos ver o que é lá. Amor, olha só, esse foi o resultado do meu desenho. O que você achou? Esse é o quê? É uma bola de Natal. Ah, de pôr na árvore? De pôr na árvore de Natal. Ai, eu tenho que dar meu veredito, né? É, qual que é seu veredito? O meu da Lívia. Eu vou anotar bem aqui. Eu acho que meu veredito é esse. Estão preparados? Sim! E o vencedor da segunda rodada foi a Lívia. Ah, você venceu, Lívia, de novo. É porque ele fez essa bolinha. Ah, mas eu queria fazer minha bolinha diferente. Tá, então é o seguinte, eu quero uma terceira rodada e a rodada final, tá? Só que agora, essa rodada vai ser do meu jeito, vai ser diferente. Eu acho que esse dispositivo aqui da Lívia tá dando vantagem pra ela. Ela já tá acostumada a desenhar aqui e eu não. Eu acho que é o seguinte, dessa vez a gente vai desenhar a moda antiga. A gente vai desenhar na forma como eu aprendi, que é usando papel e canetinha. Ou lápis, ou qualquer coisa. Pode ser? Eu toco. Tá, então eu vou pegar os papéis. Tá, pra isso a gente vai precisar de papel. Então eu vou pegar esses papéis aqui do escritório. Olha aqui, Lívia, vai ser aqui que a gente vai fazer os desenhos, tá? E agora a gente precisa de quê? Lápis. É verdade, a gente precisa de lápis. Mas eu esqueci que eu não tenho lápis aqui em casa mais. Eu tenho na minha mochila, pode pegar lápis. Ah, você tem lápis na sua mochila? Tá, vou pegar então, peraí. Pelo visto, ela falou que tem uns canetas aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, aqui ó, cheio de canetinha aqui, olha isso. Caramba! É, eu achei que era lápis, né? Mas canetinha também funciona. Inclusive tem um papel aqui do nada. Será que é um desenho? Não, deixa eu ver. Ó, tem um trem escrito aqui, ó. Olha isso, amor. Tem um negócio escrito, ó. Boa tarde, senhores pais. Vem informar que a aluna Lívia não apresentou uma tarefa da escola em um dos dias do mês de outubro. Agradeço a compreensão. E você tá falando sério? Deixa eu ver. Tô falando sério, isso é um bilhete da professora. Ó, Lili, o que que é isso, Lili? Eu esqueci de mostrar pros meus pais. Ah, meu Deus. Ela esqueceu de mostrar pros pais dela. É um bilhete. Será que ela tava escondendo o bilhete? Eu tô achando. Não, meu Deus. Ô, Lili, quando você receber um bilhete desse, tem que mostrar pros seus pais, entendeu? Porque às vezes você deixou de fazer o para-casa, não foi nem sua culpa. Às vezes você deixou de fazer o para-casa por algum outro motivo. Mas seus pais têm que saber, porque aí eles conseguem explicar pra professora, entendeu? Por que você não fez o para-casa. Um dia eu disse que eu fazia exercício com o papai. Ah, aí você não conseguiu fazer o para-casa. Mas eu para-casa, você sabe qual que era? Ele era grande? Não sei. Ah, meu Deus. Isso é um exercício, amor. Ai, amor, e agora? Agora, agora. Eu acho que isso aí é do mês de outubro, né? Hoje é novembro. A gente acabou de entrar em novembro. Então, assim, meio que não tem o que fazer mais, né? Será que os pais dela já viram esse bilhete? Eu acho que não. Lili, eu acho que é legal você levar isso e mostrar pros seus papais, tá? Porque a professora escreveu pra eles verem. Então, você tem que mostrar pra eles, entendeu? Eu não sei se você não mostrou porque, né, você tinha esquecido o que tinha recebido. Foi isso? Sim. É, pois é. Mas aí agora eu vou colocar ele na sua mochila. E aí quando você chegar em casa, você mostra pros seus pais. Pode ser? Tá, mas pra fazer, a gente vai desenhar, né? É, a gente vai desenhar. Vamos fazer esse desenho agora, né? Vamos lá. Deixa eu guardar esse aqui na sua mochila de novo. Guardar bem aqui. Pegar as outras canetinhas que tem aqui. E agora eu vou colocar aqui. Porque a professora disse que tá muito jeito pra fazer uma coisa lá em casa, né? Tinha um monte de coisa pra fazer. Tinha exercício, tinha um monte de coisa. Ela bombou muito pra casa. Mas não deu. Ah, tá vendo, amor? Foi por isso. Meu medo é porque ela não mostrou pros pais, né? É, o bilhete, Livinha, que é importante, muito importante, você mostrar pros seus papais, entendeu? Não tem problema. Se não deu pra fazer, tá bom. Você não conseguiu, mas aí você tem que mostrar bilhete pros papais. Pra eu ficar de novo na escola? É, tipo isso aí. É, você já vai ficar de novo na escola? É só porque o para-casa é importante pra você aprender mais, entendeu? Você aprende na escola, chega em casa e pratica com o para-casa, entendeu? Aí você fica mais inteligente ainda. Mas no desafio de desenho, agora sou eu que escolho. Agora só quer pensar no desafio de desenho. Só desafio de desenho. Enquanto você não fizer esse desenho... Então fechou. O que você quer fazer agora? Qual que é o tema do desenho? O tema é atividade. Atividade. Como assim atividade? Atividade física? Esporte? Qualquer uma. Tá, tá bom. Faz uma atividade então você primeiro e depois eu faço, tá? Agora é no papel e não vai ter mais vantagem pra você. Vai, pode começar. Toma. Aqui tá todas as canetinhas. Vamos ver como é que vai ficar a sua atividade. Eu acho que a atividade que eu vou fazer é natação. E eu vou fazer umas ondas. Umas ondas, tá. Vai fazer umas ondas. Tá, eu vou esperar você fazer e depois eu mostro no final o resultado, tá bom? Tá. Gente, a Lívia acabou. Explica pra galera o que é seu desenho, vai. O meu desenho é vários esportes. Vários esportes. Ah. É basquete. Basquete. É batatação. Futebol. Caraca, ela fez vários de um desenho só. Como que eu vou ganhar disso, amor? Vai ser bem difícil, tá, meu bem? Bem. Tá, mas vamos lá. Aqui é o basquete, que tem um menino aqui que tá com a bola na mão jogando na cesta. Aqui é o quê? Balé? É. Ah, que legal. Na pontinha do pé. Aqui é o quê? O não. O que eu não faço. Ah, então não é porque você não faz basquete. Não também é porque você não faz... O que é isso aqui? Futebol. Futebol. Você não joga futebol. Aqui é natação, tá escrito Lívia. Ou seja, você faz natação, certo? E aqui tá escrito Lívia também pro balé, porque você faz balé. Caraca, você foi criativa, tá? Agora é minha vez de fazer o desenho. Vamos ver se eu vou conseguir ter toda essa criatividade que a Lívia teve aqui agora. A minha ideia é fazer o futebol, mano, porque eu acho que é um dos únicos esportes que eu sei fazer. Vou começar fazendo aqui, ó, o estádio, né? Pra isso eu tenho que fazer linhas bem retas, sem usar nenhum tipo de régua, né? Aqui tá meio ruim, mas consegui. É, saiu meio torto. Ah, bom, para de me criticar. Você tem que ficar do meu lado, sabia? Vamos lá. Agora aqui a linha reta aqui também. A gente puxa aqui o papel, ó. Ó, uma dica aí, tá? Puxar o papel pra fazer linha reta. Agora a gente faz aqui e beleza. Agora aqui, ó, Lívia, fica atento aí, tá? Vou fazer aqui a linha do meio de campo. Aí aqui tem uma bola desse jeito e finaliza pra cá. Alguns minutos depois. Beleza, galera. Esse foi o resultado final. É o meu campo de futebol. Eu não vou fazer as arquibancadas aqui e tudo mais, porque eu realmente não sei como que funciona, tá ligado? Mas esse é o meu campo de futebol e o meu desenho está pronto. Beleza, agora eu tenho que dar o meu veredito. E os desenhos que a gente tem é Lívia com quatro esportes e Brainer com uma quadra de futebol que não tem ninguém praticando esporte nela no momento. Então assim, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito é Lívia de novo, gente. Lívia? Amor, a Lívia foi mais criativa. Amor, mas o meu ficou, olha aqui, ficou uma realista a minha quadra de esporte. Mas falta, ó, os números de televisão. Ah, velho. Amor, é porque ela foi muito criativa. Tipo, foram vários esportes. É pior que a verdade, né? A Lívia desenhou vários detalhes. É, Lívia, parabéns, tá? Você ganhou pela terceira vez e é o seguinte. Eu desisto, tá? Eu desisto. Você é a melhor desenhista mesmo. Mas, ó, só lembrando, mostra o bilhete de para-casa pros seus papais, hein? Tá bom, vou mostrar. Se você quiser mais vídeos com a Lívia, deixa o like e se inscreve no canal. Tchau. 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 Tchau.